Eu não quero mais mentir Usar espinhos que só causam dor Não enxergo mais o inferno que me atraiu Os negros do castelo me despeçam e vou Até até encontrar um caminho, um lugar pro que eu sou Se você puder me olhar Se você quiser me achar Se você trouxer o seu lar Eu vou cuidar, eu te darei dele Eu vou cuidar do seu jardim Eu vou cuidar, eu cuidarei dele Eu vou cuidar do seu jardim Eu não quero mais dormir De olhos abertos me esquenta o sol Não espero que um revólver venha a explodir Na minha testa se anunciou A pé, a pé, a pé, a pé devagar Foge o destino do azar Que restou Se você puder me olhar Se você puder me olhar Se você quiser me achar Se você trouxer o seu lar Eu vou cuidar, eu cuidarei dele Eu vou cuidar, eu cuidarei dele Eu vou cuidar do seu jardim Eu vou cuidar, eu cuidarei Eu vou cuidar, eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar do seu jardim Eu vou cuidar, eu cuidarei muito bem dele E de você e de mim Eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E de você e de mim